Aqui ele também não me deve conseguir atingir, certo? Eu continuo sem persuadir, de onde é que estou a ver os tiros todos? Vou matar aquele gajo ali que está a disparar uma machine gun, ou que caraças? E matei...nope, ele matou-me a mim. Ok, eu provavelmente tenho que acertar no gajo da machine gun com o target. Mas isto parece um bocado mais fácil do que é. Parece mais fácil do que é, a verdade é que isto é um bocado difícil. Claro que eu também estou em um tipo de super fácil, o que significa que é muito fácil mesmo. Mas pronto, eu é que sou um binado do caraco. Vamos aqui a este gajo de dentro, e eu pensava que até eram dois gajos aqui dentro. Mas aparentemente esta vez foi só um. Ah, havia aqui uma coisa pois, eu sou um gajo estúpido, havia uma porta e não só uma janela. Portanto, vocês morrem todos, e eu entro por aqui por dentro e consigo matar o gajo da machine gun muito mais facilmente. Com o que? Com o target, mas sim. Bombas! Deixa eu ver o que é que acontece. Ok, aparentemente os gajos não fizeram nada, ótimo, fantástico. Ok, aquilo não é não, é só uma flor. Ok, aquilo não é não, é só uma flor. Ah, não é o meu ventoinho. Ok, agora já está morto. Ótimo, ainda bem. E tu, este... não, aquele é da minha equipe. Ei, quem é que era o gajo que estava a disparar a ro... Má, tá bem. Tá-se fixo, vamos mais a voltar para trás. Ok, eu não estou a voltar para trás. Vamos mais a infiltrar-nos dentro desta casa. Porque... Aparentemente está aqui em cima um gajo a mandar rockets. E eu estou-me a passar contigo. Eu não sei se eras tu, ou se não eras tu. Mas mesmo que não fosse, eu tinha que matar e tinha. Logo é na boa. Vamos matar estes gajos todos. Ups, acho que destruiu um Dragonfly meu. Eu acho que aquilo se chama Dragonfly, eu não faço a mínima ideia. Mas sei que se chama qualquer coisa que mata Fly. Qualquer coisa, de nome giro Fly. Então vou matar estes tipos todos. Não sei se é da minha... Não, aquele é da minha equipa. Ah, este não. Este também não. E... Ok, este aqui também não é. Portanto eu vou esfumpear. Ups, olha aqui. Pfff. Em pessoa minha, eu estou a controlar o Mason. Mas continuo a ter a faca que apanhei com o Mason. Isto é muito estranho. Estou com o MP7 do Mason também. Do Farid aliás. Mas já, já, eu estou com as coisas do Farid mas sou o Mason. Eu tenho a certeza que o Farid morreu um bom tiro na cabeça. Oh não, uma granada, uma granada. Uff, ok. Está-se fixe, está-se fixe. Está bom, está bom, está bom. Agora, o que é que anda para aqui mais? Mal está aqui, da pesada. Está a tentar destruir as minhas coisas voadoras. E enquanto isso eu apanho os destruídos e dou-lhes dois tiros ou três na cabeça. O suficiente para eles morreram. E agora é que eu reparei que eles estão cada vez a dropar mais... Eu tenho menos munição para mim. Eu preciso de alguma munição. Ainda há bocadinho eu tinha tipo bué e agora só tenho mais ou menos muito. Se é que isso faz sentido. Ora bem, o que é que se faz... Oh, estes são maus, estes são inimigos. Então, mas os gajos têm... Então, mas eles também têm esse tipo de tecnologia. Com esta cena, com esta cidade eles têm esse tipo de tecnologia. Isto é espetacular. 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 Ok. Portanto, é suposto eu ir para aquela ponte. Portanto, não vale a pena. Ok. Estes são da minha equipa. Ótimo. Eu tenho que ir para a ponte que não me parece nada segura. Just saying. Ah, exatamente. Não é nada segura realmente. Mas pronto. Já atravessei. Estou fixe. Vamos foquear este gajos aqui. E o que eu começo a ver é que nenhum deles agora tem MP7s. Mas pronto. Porque nenhum deles não está a dar munição. Enquanto eu tiver munição para esta MP7 evolução. Eu vou tentar matar o máximo de pessoas possível com a arma. E também as faquear, claro. E quando vi que não há mais munição... Oh, granada, fuck! Ok. Quando vi que não há mais munição para a minha MP7 eu mudo. Mudo de arma. Este gajos aqui... Não, é da minha... Pois, agora já não és da equipa de ninguém que estás morto. Hum, desculpa. Desculpa. Acidentes de vida, não é? Eu por acaso imagino isso na guerra. Ops, dei-te um tiro na cabeça. Desculpa, amigo. Parece que já não vais pagar as cervejolas. As cervejolas, não é? Desagradável. Eu a pensar que... Fónicos! Isto, esta cena de esfaquear tem... Tem uma arte. Isto é uma arte. Esfaquear no Call of Duty no modo campanha. No multiplayer tem a ver com lag e... E a falta de lag. Na campanha tem uma certa arte que eu ainda não percebi. Vamos tentar não matar o gajo que subiu estas cadas da minha equipa. Não é? Já que temos uma segunda oportunidade. Nem toda a gente tem uma segunda oportunidade de evitar os friendly fires. Portanto, já. Eu consegui ter uma. Logo não vamos desperdiçá-lo. Ora bem. Quantas balas é que eu tenho? Continuo a ter bastante poucas. Não aposto que nenhum destes gajos me vai dropar balas da MP7. Não. Continuo a ter-me muito poucas. Caraças, meu. Deem-me balas boas. De coisas boas. Não, não. Tu não me vais atacar comigo isso. Outra vez. Está bom? Já. Nenhum destes gajos me está a dar munição. Portanto, eu vou mudar para isto. Talvez. Eu estou a ver o app pessoal a dropar este tipo de arma. Portanto, eu vou apanhar a munição deste... Ah, exato. Estão-me a dar imensas munições para esta arma. Portanto, dá jeito. Menendez. Ei, Menendez. Ei, Menendez. O que é isso? Mate-no, por favor. Ganhe o morro, pelo menos. Obrigado, David. Eu estou a ver o meu beijo. Eu estou a ver o meu beijo. Ok. Posso dar-te um beijo? O que é que é que gostas de fazer? Não, não. Ok. Vou beber um bocadinho de água. É isso que eu vou fazer. E vou aproveitar E meu coração 1h40, ok, está fixe Completamos mais uma missão Se há Ender que varou para Itifar e diz dead Eu não queria matar o O Arpar, se calhar acontecia outra coisa Eu tentava matar o Arpar e a minha arma Nem funcionava e eles Confiamos em ti, tu ias matá-lo Quem sabe, mas eu tentei Tentei matar o Manendez, eu sabia que o Manendez não ia morrer Eu só escolhi a opção que não Incluía matar o Arpar, percebem E agora aparentemente Vamos outra vez para o futuro Felizmente que eu não gosto muito do passado Para ser honesto, eu gosto deste jogo por causa de ter coisas Futurísticas E a híbride, o que é isto? A cogwit reflexo óptico Ok, podemos usar isto para experimentar, não sei Fast mag e foregrip, claro É um must Eu só espero que o pessoal drope munição para isto Se não me droparem munição, porque é que isso serve E secundário, o que é isto? É um 126, isto é uma shotgun Ah, mas olha, vamos dar uma shotgun, olha o que fiz E milímetro scanner E ah, não me interessa minimamente Eu quero um long barrel, um standard clip Não, um fast mag E ah, e mais nada Porque o de shotgun raramente faço pontaria Portanto, ok Vamos então começar, vamos gerar cutscene E bora, bora lá Dronos e patrocin e aaudit Acil para lançar-me o que éstilo Sebexel sebexel a Sebexel sebexel a Sebexel a Sebexel a Sebexel a Partom de Sebexel a Sebexel a Sebexel a Devexel a Devcon 3 Sebexel a Sebexel a 25 anos É Sebexel a Pataul Eu me chamo de dia. Senhor. Senhor. Olá. Presidente Bosworth, enviou-se a sua guarda. Para aquelas souls que toiled e roteu e pensou comigo Algumas trabalhos de noble note ainda podem ser feitas Pegue este cocksucker do nosso deck de futebol Feliz senhor O caraças, nome dele estúpido Vamos lá ver Odisseus, USS Barack Obama Aparentemente o Barack Obama tem um... Eu não sei o que é aquele barco Sei lá Coisa, o sítio onde eles fazem interrogações Eu gosto da resolução dos vídeos deles, são espetaculares Mas ocupa um tipo terabytes e terabytes, aparentemente É a resolução demasiado boa para nós, pessoal de 2013 Perceber se é boa ou não Eu vou falar apenas para David Mason Traga-o para mim Eu vou lhe dizer tudo Posso ir, chefe, posso ir? Yeah, obrigado Estava só a ajeitar-me na cadeira Eu não, o gajo que está a controlar-me a mim, claro Hum, deixa-me ver então Identifico Mason David Retina scan confirmado Sou eu Faça o que você pode Eu vou estar na cadeira Posso fazer perguntas, tipo Ele e Noir Eu não sou um garoto esta vez Mas você pode tentar o que você fez então A populância é sinfone e todos pagamos por ela Pois é, lol Mas eu não sei se é perdi De novo Te경 SIM Se ligar ou não Pode estar ou não Algumas-lhes Está ele 11.000 dólares, essa foi a valor que colocaram na nossa casa. Ela foi a razão para eu viver. O que é para você? O que te leva? É eu? Einstein disse que a econômica anarquia do camaralismo é a verdadeira raça do mal. Seu pai, e essas pessoas, tiraram Josefina de mim. Pois... O seu pai está morto. O seu pai está morto. E essas pessoas... Acabaram. Não, deve ser um homem. 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 Estamos em ato. Estamos em ato. Estamos em ato. Há cem cem de eles. Eu só perdímos o cabra-feio para a sala de interrogação. É um homem em vez. Vire-me no pão. Se eu vejo tanto que ele me mova, você coloca uma arma na sua cabeça. Entendeu-me? A tua mamã está em ato. Assure-me de ninguém. Não, não, não. Eu sei que eu não sei o que você morreu. Mas se você não derrubar o seu Deus, eu vou matar o seu amigo. Tenho 5 segundos para decidir. Ok, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Oh, eu não faço nada. Já, eu bem parecia com o cara. Já, se eu assim que virasse costas, pois. Coloque-os todos. Coloque-os. Ele vai matá-lo no meio. Oh, não, eu vou fazer o final depois me inconsciente. O Manandas é um gajo velhote, mas é bom. Nesta porcaria, então. Meste um centímetro e dá-lhe um tiro. E ele de repente já está sob controle total. Pronto, está bom. É mais ou menos eu. Eu na vida real também sou assim, muito badass. Uma vez fui assaltado por 100 homens. Armados até os dentes e eu... E aí, mas morri logo. E aí, foi isso. Felizmente isso não aconteceu. Ok. Vamos então haquear alguma coisa. Esta mochila, vamos haquear esta mochila. Esta mochila não, esta mala. E temos agora um taser que não me interessa muito. Estão tão longe. Ele deve ter homens dentro. Eu quero usar uma arma porreira, do género... Eu sei lá, man. Que arma? Oh, meu Deus! Que arma! Ah! Shotgun! Isto é shotgun, né? Yup! É shotgun. Ok. E tipo secondary? Que é que eu posso levar? Exatamente. Quero a secondary e quero a MP7. Ok. Vamos então com... Não. Vamos primeiro com a MP7. Isto tem bastante malos. E vamos agora abrir a porta e vamos matar uma carrada de gente. E deu-me a impressão que isto é o final do jogo. Mas pronto. Não sei. Posso estar enganado. Hey malta! Como é isso? Vamos matar-vos todos então. Eu sou muito bom. Eu tenho feito isto já há algum tempo. Já ando a fazer isto há algum tempo. E se o vosso chefe quiser que eu comece a trabalhar... What? Ok. Isto... Eu ia dar-lhes o meu currículo. Mas aparentemente eles parecem que não querem que eu trabalhe para eles. Logo eu vou matá-los a todos então. E vou ter mais cuidado. Porque aparentemente eles são um bocadinho mais perigosos do que eu pensava. São um bocado mais perigosos do que eu pensava. Nomeadamente porque eu morri logo e isto não é normal. Just saying, eu não gosto de morrer assim do nada. E estou em super fácil. Imaginem se eu estivesse em super difícil. Tipo aquele modo de jogo em que vocês provavelmente conseguem passar. E eu é que não. Porque eu sou um nave do caraça. Sabem? Yeah. Esse tipo de modo de jogo. Yeah. Não, mas literalmente eu tenho a certeza que muitos de vocês conseguem passar isto na boa. Em difícil. E eu... Sou muito mau mesmo. Ok. Eu gostava de ser melhor. Ok. Mas eu não vou nem ser. Está bem? Salazar. Fique abaixo e segure as paixas.